Oi gente, o vídeo de hoje é brinquedo vs comida de verdade E será que vai ter aqui dentro, gente? Será que vai ser um bicho? Ah não, bicho não, bicho não vai perder É, porque é comida, né? E quem vai ser bicho vs bicho de brinquedo? Gente, olha, quem perder, a outra que ganhou vai escolher uma trollagem O que será que vai ser? Eu não sei se vai perder É, mas gente, desculpa pelo eco que a gente está de novo aqui na nossa tela de untar Eu vou dar um pouco de eco, mas não tem problema E gente, quando terminar esse vídeo, corre lá no canal pipocando com a Amanda Que ela também fez um vídeo com brinquedo vs comida de verdade O que será que ela tirou, claro? Tomara que não é coisa ruim É verdade, tomara, senão eu imagino ela ser judiada, tadinha Vai lá gente, no canal dela que é muito importante A gente vai deixar um card aqui em cima do vídeo dela A gente também vai lá ver, hein? Não se esquece Olha, eu acho que eu já estou sentindo um cheirinho Você tá, Clara? Eu também! Hum, um cheirinho de vitória Ai, eu estou com muita vontade de saber o que tem aqui dentro O que será que vai ter aqui dentro? Será que o meu que vai ser a tarma? Será que o da tudo? Não sei, eu vou abrir pra descobrir, né gente? Mas então como eu tô super ansiosa pra ver eu ganhar Não, eu ganhar E a gente vai dar pra mim, hein gente? Torce pra mim, pra ela? Não, não, pra mim Comenta aqui embaixo pra quem você tá torcendo Coloca aqui, hashtag Clara ou hashtag tudo Eu tenho certeza que eles vão comentar hashtag Clara Ah, não Mas então como eu tô super ansiosa Se inscreve Ah, gente, uma coisa Lembra de compartilhar esse vídeo Porque é muito importante E lembra Se você não Ah, não Se você quer compartilhar Deixa aqui embaixo Hashtag eu compartilhei Que daí a gente vai deixar um coração no seu comentário É porque a gente vai saber que é você Compartilhando todos os nossos vídeos E gente, vai lá no nosso Instagram Arroba o chatinha de Maria E se você ir lá na última, pode comentar Hashtag eu A gente vai seguir você, hein? Então não se esquece A gente já tá seguindo vários amiguinhos Continuem assim, hein gente? Mas como eu tô super ansiosa Se inscreva aqui no canal Clique no gostei Ative o sininho das notificações Pra você não perder nenhum vídeo E vamos lá começar esse vídeo Deixa eu escutar o que tem aqui dentro Você tá forte? É Ele falou que é Então a gente vai começar Vamos ali 3, 2, 1 Aleluia, vitória minha Eu tirei limão de brinquedo E a Clara Limão de verdade Eu não acredito Muito obrigada Que bom que é essa patinha Deixa eu Vamos tentar morder o limão Ai, é duro, gente Aqui, Clara Obrigada, mamãe Que nojo Eu não vou dar nem um pouquinho do meu pra você Porque não dá pra comer mesmo, né, gente? A Clara não gostou Agora prova Não, eu não fui Não, mas tem que provar eu pra provar o seu limãozinho Não, não, não vale, Clara Não vale Chega, irmão Pelo Senhor Então, gente Vamos lá pra próxima rodada Eu sei que essa foi muito ruim Ah Escorregou Vamos esperar Vamos virar de costas Vamos virar de costas e vamos esperar Ai, o que será, Clara? Dessa vez eu acho que a comida Gente, olha Fica até o final Porque vai A Clara ou eu Vamos pegar um mico Quem perdeu Então fica até o final Antes de abrir a centíquia de risco, hein? É, pra você assistir até o final Então vamos abrir Três Dois Um E Não pode abrir Não Não Surtuda 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 Não pode ser É fimentão Não pode ser esse Porque esse tem casca, é esse Já vou pegar o papel Pega esse, Tuda Pega esse outro Tem que ser esse Tem Gente, de diante de mim Eu vou pegar esse mesmo Olha o papel Que nojo Eu não gosto disso não, gente Eu não vou Mamãe, você me tromou agora, hein? Nesse vai Nesse foi muito novo Pra você foi bom Vamos virar agora Minha boca tá com gosto de limão Limão? Você não gosta de limão? Mas eu Não gosto Ai, agora, Clara Eu quero trocar Você quer trocar mesmo? Quero Tá bom Vamos trocar Opa Vamos agora ver se a gente se dá bem Eita, eita Eu adoro milho Eu adoro milho Eu não gosto muito Porque eu tô gostando do brinquete Não, eu não acredito Mas então não me tem uma roupa Hum Eu não sei Deixa eu provar Pode provar É minha É minha Não, é minha É minha É minha Não, é minha Dá o seu milho pra você Hum Vamos pra próxima? Eu tive mais sorte Não, me dá meu milho, Clara Por favor Toma Um milhinho Próxima rodada Ai, eu não vou largar meu milhinho, não Que show Tem que largar Tem que largar, papai Tem que prosseguir o vídeo Tá, só deixa eu dar uma última mordidinha Hum Aparei Isso, isso é uma mordida Não quero nem ver o que aconteceu Toma, mãe Ai, gente E agora O que será que tem? Clara, agora eu vou trocar Agora eu vou decidir Porque da outra vez você já decidiu Você fica ou troca? Acho que eu fico Vamos ver 3, 2, 1 Ah, não, gente Gente, gente O que? Espera O que? Fala Vai lá no canal da Amanda Bonita, gente Que é muito legal O que será que vai estar acontecendo lá? Nossa Eu não sei Será que ela tá vindo chuteada igual eu na partidão? Eu não sei Vai lá e deixa um like lá, hein, gente Agora vamos 3, 2, 1 E... E tem bem Não pode ser Não, não, não É cebola Come essa Porque essa é melhor Para Não Não Não, não Eu vou ter que comer Não tem problema Pra você pegar meu prato Pega só Não O Vílio, ela queria, né? É verdade Ah Toda felizinha lá Coloca aqui Não 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 Gente Água Mamãe Água 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 Papai Trazou pra mim Água Gente, horrível Eu não quero pra Pá Bom Ó, pelo menos Gente Hoje é da capitana Gente, eu tô sendo tão judiada Por favor, compartilha esse vídeo Com seus amigos Porque eu tô sendo Tão judiada E eu tô sendo muito Pó É assim Mamãe, não seja mais assim comigo Oi, eu tô ótima Vamos virar? Ah, eu já sei o que Filha O papai foi pegar a água Porque agora vai ser terrível Acho que eu vou virar O que é? Pronto, pode virar? Não E agora? Esse vai ser o Pior de todos Ah Isso Pode virar Ai, gente Agora vocês não ouviram, né? É pior Vamos abrir pra ver Eu quero Vai, o que você quer? Fica Fica Então vamos 3, 2, 1 Não Não pode ser Não Essa não é terrível Eu gostei do meu Eu tirei Hambúrguer Na verdade E a Clara Um hambúrguer de mentira Olha Olha Ai, mas o meu tá ar Hum Vamos comer É Eu me dei bem Porque eu não gosto de alfato Nem com cebola Não 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 Quero Termina Hum, gente Tá muito gostoso Eu posso comer um pouquinho, mamãe Nem um pouquinho A mamãe falou que sim Não Deixa Obrigada Ei Gente Gente Desculpa Eu gosto de comer Só o pão É É, Clara Agora vamos ver O que que caiu? Toma, mamãe Dá um pedacinho Só um pedacinho Caiu o ketchup na minha calça Delícia Pronto Ai, gente Agora Será que a gente se deu bem, Clara? Deixa eu ver Agora sou eu que decido Acho que eu decido ficar Ah, não Vamos Três, dois, um E Ah, seria o de brinquedo, gente Olha aqui É de verdade Ah, me dá um pouquinho Ah, eu te dou Meteu bem como o meu Ué, eu vou tentar abrir a caixinha aqui Acho que não dá, não Ó, gente Olha só que caixinha boa Tá caindo até cereal dela Vamos ir pra próxima Vamos ir pra próxima E aí, Clara Vamos ir agora pra próxima Eu fiquei bem E agora Entendi, o que será? Eu decido Decide o que? Trocar ou ficar? Vou ter um ouro ruim Bom Então Três, dois, um E Não pode ser Papai, você só fica judiando de mim Nossa, eu cheiro E eu vou pegar isso aqui Ah, meu cheiro tá ruim Tá bom? É, dá pra comer Não é tão ruim Dá pra comer E isso Não dá pra comer Ficou aguado Não gostei não, gente Hashtag eu consegui Gente, vai lá no Instagram Que é super importante Porque eu já tô sendo muito judiático Isso aqui, gente Por favor Corte mais Ah não, mais não, gente Já comi Próxima rodada Vamos pegar Opa Que sorte Sua Claro Minha mesmo Será que a Amanda tá passando por isso Que a gente tá passando, Clara? É, mas eu tô sentando bem É, claro que eu tô sentando um pouco bem Se você não... É, depois que terminar esse vídeo A gente vai deixar um card aqui em cima E daí você vai lá, hein Será que ela tá passando por isso? Agora eu decido Fica Eu decido ficar, gente 3, 2, 1 e... Eba Aleluia Eu tirei mostarda de brinquedo E a Clara mostarda de verdade Eu me dei bem Eu me dei bem Clara se vai Senão eu te dou uma data na cara A Clara se deu mal A Clara se deu mal Vamos ver a reação dela Come tudo Ó, gostoso Não tem nada Espera aí, Clara Tô fora Água Água Obrigada, papai Eu me dei muito bem Eu me dei muito bem Eu me dei mal Mas as outras eu tava me dando bem É, ela tá me sentindo bem Viu, Clara? Falaram a tudo Eu tava cantando a música Da Vitória num fotinho Eu já dei Agora vamos ver Agora eu vou pra próxima rodada Vamos E dessa vez Eu escolho se quero ficar Ou trocar É verdade Ai E agora, Clara? Eu decido Acho que agora sim Ele vai sair daqui Boa, gente Fica Você decide ficar Então vamos lá 3, 2, 1 e... Será que eu venho de brinquedo Ou se tá de verdade? Eu tô molhado Me dei bem, gente Eu não gosto de ovo Me dei muito bem Uhul Me dei bem Eu amo o ovo A toda eu não gosto Eu vou provar um pedacinho Então Prova o ano inteiro Será que não? Hum A gema que eu não gosto, gente Essa parte de dentro Agora Próxima rodada Gostoso Acabou Acabou? Acabou Que pena, gente Que pena que acabou Mas, gente Lembra de ir lá no canal Da Amanda Cunita O que será que ela tirou? Vamos lá ver, hein, gente E, gente Eu sei que vocês estão bem curiosos Para saber Qual é o mico que a gente pagou Qual será? Mas amanhã 11 e meia da manhã A gente vai postar a parte 2 E vocês vão saber Qual vai ser o mico Que a gente vai pagar Gente, eu só sei que é um mico muito engraçado É, muito engraçado Vocês vão ter que ver Então amanhã 11 e meia da manhã Você vem aqui no canal Que vai ter vídeo novo Que mico será que a gente pagou? Ai, eu já estou até com pergunte De pagar esse mico Comenta aqui embaixo Que mico você acha que a gente vai pagar? E, gente A Clara vai ficar comendo ovo Boa Gente, lembra de compartilhar esse vídeo Porque é muito importante você compartilhar E se você compartilhar Deixa aqui embaixo Hashtag eu compartilhei Que daí a gente vai deixar um coração No seu comentário E também vai lá no nosso Instagram Que é Arroba o exedimarias E vai lá na última foto E comenta Hashtag eu vim no YouTube Que daí a gente vai seguir você A gente já está seguindo vários amiguinhos Então continue em ato Porque daí a gente vai estar seguindo um monte de amiguinhos Gente, olha Se você deixar muito like A gente vai voltar com a parte Dois Então deixa muito like A gente vai esperar muito like Para chegar com a parte dois E a gente vai deixar o card dois E a gente vai deixar o card do vídeo da Amanda Cunita aqui em cima Tá muito legal Então vai lá ver Mas então um beijo no seu coração Tchau E até a parte dois Tchau Vamos comer ovo Eu não vou comer ovo Vou comer Eu vou comer salsicha Vamos deixar para depois Tchau gente Tchau Vou comer tudo só Se você não vir Tchau Não